Última hora, estamos aqui na LERJ, na comemoração de 70 anos da Petrobras, com a Bruna e com o Léo, da Fundação Leonel Bizzola, que estão lançando uma revista. Ibaúba, fala um pouco do projeto dessa revista pra gente. A ideia da revista é um espaço por e para trabalhistas debaterem ideias relacionadas ao Brasil do século XXI. Então, ela tem várias editorias que tratam de questões de soberania nacional, do futuro, da educação, do trabalho e também da memória trabalhista. E a ideia é justamente que a gente consiga, à luz das ideias trabalhistas, debater o Brasil que a gente tem hoje no presente e o que a gente quer pra ele no futuro. É uma revista aberta pra submissão. Qualquer um que queira contribuir tem aqui, seguir nas redes sociais e tem as instruções de como fazer pra submeter um artigo. O Léo, você que é o secretário de comunicação da Fundação Leonel Bizzola, é uma fundação histórica importante pra cultura do Rio de Janeiro e pra formação dos jovens. Fala um pouco da gente, dos projetos atuais da Fundação. Bem, a Fundação Leonel Bizzola tem esse grande papel, né, de ser a defensora do legado trabalhista, né, o legado trabalhista deixado por Bizzola, que está no nome, Alberto Pasqualini, que foi um dos grandes teóricos formuladores do trabalhismo, e claro, Getúlio Vargas, João Goulart, Darcy Ribeiro e tantos outros nomes. E essa publicação, ela é uma novidade, porque é a primeira revista feita pela Fundação, feita pelo PDT, que ela é aberta, né, pra qualquer militante, qualquer um pode submeter um texto, uma inscrição e participar. Então, traz essa novidade, tem aqui o e-mail na revista, o site da revista, pra que todos possam participar e escrever, exatamente pra falar sobre temas contemporâneos, as visões trabalhistas sobre educação, saúde, meio ambiente. Não é exatamente uma revista sobre o partido, ou pra falar do partido, mas sim uma revista pra que as pessoas possam expor as suas ideias sobre o mundo de hoje, numa visão trabalhista, numa visão peritista. Então, eu tenho lá uma causa, que é a estatização do petróleo. Como é que é a seleção desse... pra entrar na revista? Eu faço o texto, envio, como é que é a seleção? Certo, pode enviar pelo e-mail, né, nós temos um conselho editorial, né, composto pelas pessoas da Fundação, e nós vamos analisar, fazer, eventualmente, algumas edições, conversar com os autores, mas a revista é exatamente aberta pra abordar diferentes temas. Nós temos cinco editorias, a Bruna pode falar um pouco melhor sobre as nossas editorias, que abarcam aí diferentes temas. Bruna, fala pra gente sobre as editorias, e pra finalizar, sobre esse ato, que é a importância desse ato aqui hoje, da deputada Marta Rocha, na comemoração dos 70 anos da Petrobras. Não, pois é, pra gente é uma honra estar lançando essa revista, que tem justamente por tema a passagem de bastão, né, e a questão geracional do trabalhismo, e ela ter ficado pronta justamente no dia da comemoração dos 70 anos da Petrobras, que é um marco da gestão trabalhista de Getúlio Vargas, e que, enfim, como sempre, essa questão da soberania é muito forte, a gente tem uma, uma das editorias, se chama, inclusive, República, que se chama Soberania, justamente, que trata dessas questões, do que é a identidade nacional brasileira, que a gente entende que ela é plural, ela é diversa, e, ao mesmo tempo, que isso precisa ser fortalecido perante o mundo. Então, assim, a gente justamente equaciona essas questões da identidade e da soberania, que elas têm que caminhar juntas, não é uma coisa à custa da outra. Da mesma forma, o futuro a gente junta a questão da educação com o trabalho, porque é a garantia da vida digna das pessoas e o preparo dessas crianças e jovens para o futuro, e a qualificação para o que está por vir. Da mesma forma, a gente tem a República, que é para as questões institucionais do Estado brasileiro, de democracia, de representatividade, de pacto federativo, justiça social, que é outro pilar, também, desde sempre, do PDT. Nesse caso, dessa vez, a gente tem textos que falam sobre segurança alimentar, sobre a questão de moradores de rua e sobre a questão da violência. Então, isso é tratado nessa editoria de justiça social. E temos também de desenvolvimento, que a gente atrela tanto a questão das cadeias produtivas, as cadeias de valor, quanto também a questão do meio ambiente, porque, hoje em dia, essas duas vertentes não podem caminhar desacopladas. A gente tem que pensar o desenvolvimento numa lógica sustentável. Então, além disso, a gente tem sempre uma entrevista com algum quadro nosso do partido e uma sessão de memória, que, dessa vez, foi em homenagem ao prefeito de Cabo Frijo, José Bonifácio, que nos deixou, assim, recentemente. Então, a sessão de memória, dessa vez, em homenagem a ele. Então, todos que querem escrever e querem publicar seus trabalhos, procurem Fundação Léo Nelbrizola, Bruno, Léo, e tem as plataformas no meio digitais. Pode seguir na rede social, o Instagram é arroba revista em baúba, tudo junto, revista em baúba no Instagram. Muito obrigado. Última hora, direto da Leste 70 anos da Petrobras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.